Estamos nesse programa democrático, gostaria também de passar a palavra agora de calcinha para Jair Messias, o Bolsonaro Gordão, que qual o balanço que você faz aí da viagem para os Estados Unidos, meu querido? Olha, ô Emílio, eu vou falar uma coisa pra você aí, tá ok? Eles aí, esses caras são uns coitados, pô. Eles não estão acostumados com coisas aí que no Brasil a gente tem de monte, tá ok? O pessoal aí fica aí, é... fica emocionado. Por conta de quê? O pessoal aí fica tirando foto aí na frente de uma só, ele só tem uma estátua da Havan, velho. Fica empolgado, pode subir aí. Fica tirando foto ali com a estátua, aqui a gente não aguenta mais tanta loja do velho da Havan. Eu tive que ficar comendo aí no cercadinho aí por causa das frescuras do cartão de vacinação. Eu tô acostumado a usar cartão corporativo. Cadê essa dia? Eu pedi a carne bem passada, não sei se é do interesse de vocês. Eu pedi a carne bem passada porque a minha carne jamais será vermelha. Forte abraço, tamo junto aí, valeu. Muito bem, aí está. O país tá terrível aí. Muito bem, então nós vamos agora ajudar o gordão aí pra Nova York com a agenda de shows mais disputadas no Brasil. Então é isso, chegando no final do ano, quem quiser fechar evento com o nosso querido gordão, é só entrar em contato no arroba Rogério Morgado. E aí, Morgadão? O negócio é o seguinte, hoje Rogério Morgado fazendo o seu show lá no Bar Ortiz, na Granja Viana, esse show que acontece a cada 15 dias. Hoje teremos a presença de Valdecir Proença e também do nosso amigo Délio Maquinamara. Então corre, tá lá no arroba Rogério Morgado como você comprar o seu ingresso, tá certo? É, Indústria Comedy, semana que vem, lá na Zona Norte de São Paulo, galera de Zona Norte aqui de São Paulo, Indústria Comedy. É, dia 30, Sorocaba, lá no Black House, a casa de comédia do nosso amigo Valdecir Proença. Dia 3 de outubro, Camarote e Fialzone, também você pode comprar, tá? Todas as informações no arroba Rogério Morgado. Ainda tem mais Londrina no Balangandã, dia 9 e 10 de outubro, de ingresso já venda no simpla.com.br. São José dos Campos, Blumenau já abriu a terceira sessão, esgotaram duas, a terceira está aberta. Porto Alegre, Catanduva e Lorena. Então corre, arroba Rogério Morgado, lá na aba da agenda que você vai saber como comprar o seu ingresso. Posso ir na aba do Gordão Dão, um recadinho? Claro! Que no sábado, dia 25, estarei com o Diogo Portugal no Come de Sampa. Aê, pô. Eu gostei. Não, eu gostei não é grande coisa, mas vai ser muito bom pra sua carreira aí. Ele falou exatamente isso, que eu quero dar um abraço pro Diogo Portugal, que você tá me dando essa chance de fazer uma participação no show dele. Dia 25. É isso aí. Dia 25. Com o Come de Sampa. Com o Come de Sampa. Ali na Domingos de Moraes ali. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É exatamente isso.